Inscreva-se no canal Marcantes Sade Banda Top 7 A mais romântica Infelizmente sou só um cara normal Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamo agora Será que rola Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Manda Top 7 A mais romântica E aí, olá Você me esperava, né Prazer sou seu príncipe Cheio de defeito Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Sem nenhum castelo Nem cavalo branco Nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, princesa, vamo agora Será que rola Será que rola Sem final que me diz Sem final que me diz Só ser feliz Eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Manda Top 7 A mais romântica Sabe quando a gente termina Um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade Sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no áudio Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no áudio Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Banda Top 7 Banda Top 7 A mais romântica Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no áudio Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpe a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no áudio Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi, balde Manda Top 7 A mais romântica Que menos espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz Em mim perder que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu, aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei, doeu, eu, eu sei Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar postindo, indo de água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu Sua noite acabou, essa vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu E pra minha sorte, com que latina longe Com que latina molde Manda top 7 A mais romântica Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que tá feliz E me perder que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu, aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei, doeu, eu, eu, eu sei Até parou de conversar, fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar postindo, indo de água abaixo, assistindo a minha Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu Sua noite acabou, essa vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu, seu brilho sumiu E pra minha sorte, com que latina molde Com que latina molde Manda top 7 A mais romântica Feche os olhos E tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Feche os olhos Tira a roupa Sua boca Tem o mel Que me acalma Que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal É bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo é imortal Feche os olhos Manda top 7 A mais romântica A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Virei inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo O seu beijo sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Uma vida Tô preparada Pra trocar vida De fato Você Preparada Pra construir Uma vida Do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada Pra abrir mão Do meu acordo Quando a gente brigar E se for preciso Tô te focha a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Manda top 7 A mais romântica A gente ainda Tem pouco tempo Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Virei inesquecível Eu faço planos Eu faço planos E já vejo no futuro O seu beijo Você da calmaria Tô te focha a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu sou das bifes do rock Eu sou das bifes do rock Com seguidores vou estar Eu vou te encontrar Eu vou com as bifes do rock Eu vou com as bifes do rock E seus seguidores Vou te encontrar Bora lá Dudu A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Não consegui entender você Não consegui entender você Num lugar que eu vi você Num lugar que eu vi você Eu vou sair com a equipe dinamite Por ser minha vida amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca amou Eu vou sair com a equipe dinamite Por ser minha vida amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca amou A referência do Tecno Melody Banda Mega Team Rai Dudu Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto Como veio um basta nesse meu rancor Porque eu vou te encontrar No todo negro Hoje eu vou te amar Nessa batida eu vou enlouquecer Nessa vida louca eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Runa e Camila agitar Nessa festa eu tô curtindo meu amor Com o Globo Nego Com o Globo Nego Esse som que eu sou Agita aí, agita, agita aí Que eu quero ver Em a Batertuba Tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí Que eu quero ver Com o Globo Nego Nessa festa eu vou enlouquecer Agita aí, agita, agita aí Que eu quero ver Em a Batertuba Eu tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí Que eu quero ver Com o Globo Nego Nessa festa eu vou enlouquecer Você Não teve pena de me ver Tchau 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 A noite, quando acordo, olho pro lado E não te vejo O meu coração fica sufocado